Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Letícia Dutra e hoje eu quero mostrar pra vocês essa pantacor. Eu fiz ela em viscolhinho, usei 1,30m de tecido. Ela é de elástico na cintura, com um cordãozinho aqui, pra dar um assim. Tem um bolso embutido aqui na costura, né, que dá um charme. E a perna dela é cortada em evazê. Às vezes a gente lá, daqui dá a impressão que a gente tá até de saia, né? Muito confortável, muito fácil de fazer. E vou ensinar a modelagem, o corte e a costura. Pra começar a modelagem, nós precisamos das medidas. Então, eu vou demonstrar em mim mesma aqui, como que a gente faz pra tirar essas medidas. Primeira coisa, o comprimento, né? A gente vê na linha da cintura. Essa pantacor, ela tem a cintura mais alta, né? Então, aqui, ó, eu posicionei o dedo aqui no fundinho da minha cintura, né? E vou medir até o meio do tornozelo. É onde é o comprimento da pantacor, né? Eu já tenho anotado ali, só pra mostrar pra vocês mesmo. Comprimento, né? A cintura, ela é elástico, mas eu gosto de tirar. E pra não deixar muito pano sobrando, né? Nessa linha aqui da barriga, que eu particularmente não gosto. Mas tem muitas clientes também que pedem pra fazer com menos tecido aqui. Não muito também pra poder passar no quadril, né? Aí você marca certinho, né? A medida da cintura. A minha também já tá anotada. Quadril. O que que acontece? Quando for tirar, né? A gente tira na parte mais altinha do bumbum. Se você tirar muito em cima, a calça vai ficar apertada. Se você tirar embaixo também. Então, posiciona a fita, chega mais pra trás. Na parte mais altinha do bumbum, né? E faz a medida. Não muito apertada. A medida certa, meu dedo, ó. Passa por dentro da fita. E uma medida que ajuda muito quando você for fazer a modelagem é necessária. Eu tiro, é sempre essa medida. Até algumas clientes acham engraçado a forma de medir. Mas é assim mesmo. Eu vou demonstrar pra vocês. A gente precisa da cadeira. Então, agora a gente vai tirar a medida do gancho, né? Ou gavião. Cada um conhece como uma forma. Mas é aquela curva da calça, da bermuda, do short, né? O que for. É diferente. Não sei se vocês conhecem. Mas a gente vai medir aqui. No caso, onde eu medir o comprimento da calça. No mesmo lugar, você vai colocar a fita. E vai medir até onde toca na cadeira, né? Pede, no caso, se você for medir em você. Você fica com a coluna retinha. E meça da cintura até onde encosta na cadeira. Fazendo a curva do quadril. Essa medida da altura do gancho, né? Gavião. Certinho. Não tem erro. Né? E temos uma invasora aqui, né? Quer participar? A Beise. Essa é a Beise Maria, gente. É a minha companheira. Ela fica comigo aqui o tempo todo. Então, agora vamos passar pra modelagem. Que eu já tenho todas as medidas anotadas no caderno. Primeira coisa que eu marquei foi o comprimento. Né? Marquei o comprimento dela aqui. 75 centímetros. E vou marcar a altura do gancho ou gavião, né? Eu vou deixar um pouco de papel pra cá, porque a boca dela, como é aberta, a gente precisa pra aumentar o molde. Dá uma... 12 centímetros, mais ou menos. Vou fazer no meio do papel, tá? É só mesmo pra gente deixar espaço pra abrir o evasê da calça. Agora eu preciso da medida do quadril. É a quarta parte, né? Vou dividir em quatro. Aqui eu vou marcar, então, a quarta parte. No caso, na minha medida, vai dando 27,5 porque eu tenho 110 de quadril. Esse traço aqui do gancho, né? Eu vou aumentar ele um pouquinho. Agora, na frente, nós vamos colocar aqui 4 centímetros pra frente, pra marcar o gancho. E aqui, na parte de cima da cintura, vamos abaixar 2 centímetros. Com essa parte mais arredondada do esquadro, ou quem conseguir fazer a mão livre, a gente vai marcar aqui, ó, a curvinha do gancho. Vou fazer a mão livre, que é melhor pra você ir. Aqui, ó. Uma curvinha. E aqui onde a gente marcou 2, da linha do papel pra baixo, eu vou colocar pra dentro 1 centímetro e meio aqui. E vou vir fazendo a mão livre aqui, pra quem não tem esquadro, consegue fazer também. Mas é só fazer uma curvinha pra dentro aqui. E vamos também fazer levemente curvada aqui na beirada do papel. Que é pra fazer a frente. Como eu falei que eu gosto de tirar a medida da cintura, que eu não gosto de deixar muito pano sobrando nessa parte, porque senão fica muito fofado aqui naquele pano, não fica tão bonito. E eu não quero tão franzido aqui, eu vou entrar um pouquinho nessa linha, mas pouca coisa, pra também quando a gente for vestir, não ter dificuldade de passar no quadril, né? Eu vou entrar só 2 centímetros na cintura. Pra não ficar sobrando tanto tecido. Aí a gente faz o contorno aqui do quadril, né? Só é só pouca, pouca coisa, mesmo pra ela não ficar sobrando muito tecido na frente. Agora, a calça, ela abre nas laterais, né? A gente vai, fica a escolha de vocês. Se vocês quiserem mais larga ou menos larga. Você pode colocar só aqui o ângulo do esquadro e abrir, né? Como pode marcar um pouquinho mais. Vou aqui, ó. Marca 7 centímetros. E marca 7 centímetros aqui. Ela vai ficar na largura muito boa, né? Vai ficar na largura da minha. Eu quero a minha mais larguinha. A gente põe na marcação e alinha com a medida do quadril ali. A mesma coisa a gente vai fazer no entreperna. Vamos colocar os quadros aqui. Vou fazer o contrário pra ficar melhor pra visualizar. E vamos traçar reta. Aqui a barra. Como eu disse no vídeo anterior do vestido. A dica do leve arredondado também serve pra calça. Pra ela não ficar dando ponta. A gente sobe aqui 2 centímetros. Sobe 2 centímetros aqui. A gente determina onde é o meio da perna. Né? E uma leve arredondada. E sempre vai ficar com um acabamento legal, assim. Um caimento legal da peça. Não vai ficar dando ponta. Aqui está feito o molde da frente. Né? Da calça. Vamos agora fazer a parte das costas. Pro vídeo das costas, né? Da modelagem das costas não ficar tão longo. Eu já adiantei. Nós vamos medir o comprimento aqui. Marcar, né? Da peça. Só que tem um detalhe diferente. Vocês viram que eu deixei um espaço aqui. As costas de calça, bermuda, todas essas peças. A gente tem que fazer ela maior. Por causa do bumbum. Então, sempre tem que ser a parte de trás maior um pouco, né? E maior também é a parte aqui da volta do gavião, né? Ou do gancho. Que a gente tem que fazer maior. Na frente, nós medimos aqui 4 centímetros. Nas costas, nós vamos medir um pouco maior. Nós vamos medir 12 centímetros. Que aí o tecido vai virar, né? E não vai ficar embolando no meio da perna, repuxando. Essa medida, ela fica perfeita. Uma dica também. Se a pessoa é muito magrinha, você não precisa colocar essa medida. Você pode reduzir um pouco. Coloca 3 na frente, né? E coloca 9, 10 centímetros, mais ou menos, virando da parte de trás pra frente. Quando a pessoa é bem magrinha. E se a pessoa tem muita coxa, já é mais plus, né? Mais gordinha, a gente aumenta um pouquinho. Normalmente, é 3 vezes a medida da frente. A gente coloca pras costas, né? Mas aí fica de acordo com o corpo e como a cliente gosta também, né? Tem gente que gosta da calça mais justinha no meio da perna. Essa medida é uma medida confortável. Marcamos 12 centímetros, né? Nessa linha. Aqui, na linha das costas. No centro das costas. Vamos subir 3 centímetros. Vou marcar aqui. E vamos colocar aqui 2 centímetros também pra dentro. Quem quiser fazer a mão, né? Não tirar esquadro, pode fazer. Mas eu gosto de fazer essa curvinha aqui no esquadro. É só posicionar ele. Então, posicionei e fiz a curva. Que é a parte das costas da peça. E daqui, né? Dos 3 centímetros aqui. A gente desce até essa junção aqui. Na parte da cintura, eu não vou entrar aqui, porque eu já entrei na parte da frente. Senão, a peça não sobe na cintura, né? Não passa pelo quadril. Aí, vamos aqui marcar a largura que vocês preferem, né? A minha, eu coloquei 7 centímetros. Mas, se quiser, pode mais ou menos. E vamos traçar uma reta agora. Né? Daqui até a linha da cintura. Né? Aqui o esquadro não chega muito, porque ele não dá o comprimento. Mas, a gente faz um pedaço, depois o outro. E a mesma coisa, né? Do lado da... Do entreperna. Como nós colocamos aqui 12, aí aqui a gente vai aumentar um pouquinho mais também. Eu vou colocar 15. Que a perna da pantacur vai ficar bem soltinha. Bem larguinha. E a mesma coisa, a gente vai fazer igual fez na frente. Vamos marcar 2 centímetros aqui. 2 centímetros. Ver onde é o meio. Aqui tá dando 50, então o meio é 25, né? E... O leve arredondado também, pra não dar bico. Aqui está o molde da parte das costas da pantacur. Agora, vamos passar pro corte. Eu estou usando aqui um viscolhinho, né? Pra quem não conhece o viscolhinho, ele tem o caimento da viscose, porém ele é um pouco mais grosso. Ele tem uma textura nele, assim, como linho mesmo. Mas não chega a ser tão grosso. O caimento dele é como uma viscose. Eu já posicionei o molde. Não dá pra ver que o meu giz, ele é amarelo também. Mas eu fiz uma marcação aqui, de 6 centímetros. Porque nós vamos dobrar pra dentro pra passar o elástico, né? E agora eu vou fazer o corte. Eu vou deixar aqui um pouquinho mais de 1 centímetro nas laterais. É só cortar. A bainha também vai ser uma bainha fininha, né? O pé de máquina que a gente diz, ou a sapatilha, né? A largura da sapatilha. Então, a gente corta a bainha. O molde, eu deixaria ele bem em pézinho no fio do tecido. Porque o caimento do evazê fica legal. Ficar torto. Aí é só você colocar o molde bem retinho. Lembrem-se, na hora de cortar a curva da frente aqui, é fazer ela bem redondinha. Pra não ficar dando aquele papo feio que dá na frente da calça. Quanto mais arredondado aqui, menos papo dá. Às vezes a gente até compra peças prontas, que essa curva aqui, ela tá quase reta. É o que dá aquela sobra de tecido na frente da calça que fica feio. Mas arredondadinho não fica sobrando tanto. Eu mudei a posição aqui pra vocês poderem ver, né? Que nós tiramos nessa parte aqui a frente. Aí agora, pra dar a largura aqui, eu virei o molde, né? E deixei essa parte de cá. Esse pedaço aqui é onde nós vamos tirar os bolsos. Aí eu marco aqui também, né? Seis centímetros, que é o tecido pra dobrar pra dentro o elástico. E corto da mesma forma que eu cortei a frente. E vamos cortar agora o bolso, né? Aproveitando essa ponta aqui. Não precisa ser muito grande, não. Aqui, tá a lateral da parte da frente. Eu vou dobrar aqui. Vou tirar uma folha só, fica mais fácil. Eu vou dobrar aqui o tanto que eu marquei pro elástico, né? Que essa parte aqui a gente vai fazer onde vai encaixar o elástico. Aí eu coloco aqui na lateral, só pra mim medir. A gente coloca uma mão, né? Só o forrinho. E eu faço mais ou menos assim. Não precisa ter uma medida cem por cento certinha, não. Que é só como o elástico vai dobrar aqui. Eu vou dobrar mais uma vez, ó. Uma dobra aqui pro elástico, né? Eu vou dobrar mais uma vez. Vou marcar. Onde vai entrar o bolso. Só cortar o forro do bolso. Aqui o tecido já tá no ângulo aqui da... Que ele ia fazer, né? Abrindo pra cá. E a gente corta o bolso. O meu bolso ficou com 26 centímetros de profundidade. E aqui em cima ele tá com 16 centímetros. E aqui embaixo ele tá com 18. Porque aqui tá seguindo o evazê da lateral da calça. Vou cortar aqui o outro, repetir, né? Só dobra. E sobrepõe, né? E corta o outro forro. Que coisa. E chapter 3. E agora eu vou... E aí? 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 Muito simples, né? Não tem segredo nenhum nessa parte, não. Eu já vou aproveitar aqui e vou fazer a marcação da abertura do bolso. Deixa eu pegar minha caneta fantasminha. Gente, cadê minha caneta? Ele é assim mesmo. Ah, tem uma vermelha aqui. Aqui é a lateral onde eu vou pregar, né? Que eu virei, o bolso dobra assim, né? Nessa parte aqui é a lateral. E eu já vou marcar o tanto que eu quero de abertura pra hora de costurar na calça. Não precisa mais do que 14 centímetros, que dá a distância boa pra gente colocar a mão, né? Da parte de cima, onde vai ficar perto do elástico, eu marco 5 centímetros e desses 5 centímetros, eu marco 14 centímetros. Uma distância boa pra colocar a mão, né? No bolso. E eu vou... Tô procurando a minha régua aqui. É, a régua não está por aqui. Eu sempre deixo uma régua perto, uma régua menor, pra nem tudo ficar usando o esquadro, mas deixa eu pegar o esquadro. E eu já vou marcar com a fantasminha onde vai entrar a costura. Se você consegue fazer sem marcar, né? Fazendo o olho só com pique também, mas tô fazendo aqui assim, pra vocês visualizarem. Aqui eu só marco de novo. 5 centímetros. 14 centímetros. E marquei aqui. Aqui, eu coloquei a largura, né? Não sei se vai dar pra vocês verem. A largurinha que eu vou passar a costura. Essa aqui é a parte da frente da calça. Eu já fiz a dobra aqui, de onde vai passar o elástico. E vou colocar um alfinete. Isso aqui é só pra gente poder tá marcando onde o bolso vai ser colocado, pra ele ficar preso aqui por dentro, onde vai correr o elástico. Aí, pela marcação aqui, só pra gente alfinetar. Eu vou colocar ele aqui, um pedacinho, alfinetado por fora, que fique pra dentro de onde o elástico vai correr, pra prender ele. O direito do bolso, do forro do bolso, com o direito da frente. Vou pôr o alfinete. E vou pra máquina fazer essa costura aqui, onde eu já marquei, né? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Se você quiser dar um piquezinho, né? E eu já meço assim mesmo na própria peça aqui. E coloco na mesma posição. Vou conferir pra ver se vai ficar os dois na mesma altura. Certinho. Os dois na mesma altura. Eu passo a costura por cima da marcação aqui que eu fiz. Sempre por retrocesso. Aí, vamos dar o pique bem próximo ali, onde a gente fez a costura, né? Viradinha da costura. E vamos virar do direito. E pespontar na beiradinha aqui. A gente ajeita o tecido. A gente pode passar também. Se você tiver dificuldade pra ajeitar com os dedos, também pode ser passado. E eu já consigo fazer direto. E eu já consigo fazer direto. Passo o pesponto desse lado. Bem na beiradinha. Aí, vamos fechar o bolso. Aqui é o bolso. Eu vou virar ele. Como se eu tivesse virando pra dentro, assim. Pra ficar por dentro do bolso. Eu vou passar a costura aqui do direito. Tá vendo o pano? Vou passar uma costura na beiradinha. Aqui tá o pesponto, né? Agora, eu vou virar ele. Com a ajuda de um alfinetinho, a gente puxa a pontinha. E vamos passar outra costura, rebatendo aqui o forro do bolso. Fazendo assim, não precisa passar no overlock, né? Nem no zig-zag. E fica embutido o acabamento. Fica uma costura limpa. Um acabamento limpo. Vamos ajeitar o bolso aqui. Coloca um alfinetinho desse lado também. Aqui tá o direito, né? O bolso. E aqui tá o bolso por dentro. E a beiradinha dele por dentro vai ficar assim, ó. Bem acabada. Né? Vamos fechar as pernas, né? Da calça. Da calça. Aqui eu estou com a parte das costas. E... Aqui tá a parte da frente. Nós vamos fechar, né? A lateral aqui. E o entre pernas. Vamos fazer a costura. A gente acerta direitinho a parte de baixo com a parte de cima. E vamos fechar a parte de baixo com a parte de baixo. Agora aqui é a lateral. O que é que a gente faz? Para a hora de fechar, a gente não prender fechando o bolso, né? Porque o bolso tá aqui. A gente põe um alfinete, faz uma marcação bem na quininha dele. Aqui, ó. Onde ele dobra aqui. Bem na quininha. A gente coloca um alfinetinho. Para não correr o risco de... Na hora de fechar a lateral, fechar o bolso também. Aí a gente já marca. Ou marca com giz. Dá uma pintinha com giz. Para não... Na hora de você costurar, ele não travar, né? A abertura do bolso. Aqui a gente faz a mesma coisa. Vamos fechar a lateral. Muito prático esse fechamento aqui. Só mesmo fechar a lateral. O entrepernas. A gente ajeita o bolso, né? Olha como fica um acabamento limpo. Não aparece. Na... Overlock aqui no bolso. Fica muito bom. Aqui eu já pus o alfinete. Eu tirei porque eu já coloquei o dedo. Chegando aqui no bolso, a gente ajeita. Eu dou um reforço, né? Um retrocesso. Para quando for colocar a mão no bolso, não arrebentar, né? Muita roupa comprada pronta é assim. Às vezes eles não reforçam. Quando a gente coloca a mão no bolso, arrebenta. Aqui em cima também. E... Vou fechar. Agora é só passar o overlock ou o zigue-zague na lateral e no entreperna. As duas pernas da calça já estão com overlock, né? Passei o overlock aqui na beirada fazendo acabamento. Mas pode passar no zigue-zague também, quem não tem overlock. Agora, eu vou pegar aqui o entreperna, que é a frente, né? E eu vou unir as duas costuras da entreperna com o alfinete. A gente coloca o alfinete nela toda. E fecha o entreperna, o... Desculpa, o entreperna não. Aí a gente vai fechar agora aqui o gavião da frente, né? O gancho ou gavião na frente e das costas aqui. Só passar uma costura fechando direto. Frente e costa. Aqui. Vou colocar o alfinete só mesmo pra facilitar aqui pra... Na hora de passar a costura, não escapar. Aqui também, no meio do entreperna. Eu vou dar um retrocesso, né? Dar um reforço. Prontinho. A nossa calça já tá com o entreperna fechado e o gavião fechado. Vou passar o overlock e vamos voltar agora com a parte do... Fazer o túnel pra passar o elástico. Eu estou pregando com o alfinete aqui o bolso na parte da frente... Pra quando eu for fazer o túnel na largura do elástico aqui pra passar... Eu vou dobrar ele aqui e já vou prender sobre o bolso aqui pra ele não ficar caindo, né? Ele ficar preso. Dessa forma aqui. Aí, eu vou alfinetar ele todinho agora, né? E vou passar a costura, mas eu vou deixar um pedacinho aberto aqui na parte de trás... Pra gente colocar o elástico, poder passar o elástico. Aqui já está todo alfinetado, a volta todinha da cintura. Prendi também com o alfinetinho aqui pro bolso não escapar, né? Agora, nós vamos passar uma costura na volta toda aqui, mas deixando um espacinho aqui na parte de trás... Só pra gente encaixar o elástico. Eu fiz essa marcação aqui na largura de quatro, né? Nessa... Onde vai passar o elástico? A largura de quatro centímetros, que é o elástico que eu tenho aqui. Que eu vou estar usando. Aí, é só mesmo passar uma costura... Na volta toda. A gente vai ajeitando a peça... E a gente passa uma costura bem na beiradinha. Fazendo o... Essa etapa. Já passei a costura. Agora, eu vou passar o elástico. Eu vou usar esse passador aqui. Mas também pode passar... Com alfinete, né? Com grampinho. Esse elástico aqui, eu tô usando... Quarenta e dois centímetros. Mas é na medida que fica legal em mim, né? Vocês começam o elástico de forma que fique confortável na cintura de vocês. Né? E é só passar ele por dentro. Não deixando ele virar. Agora, eu só vou rebater o elástico, né? Eu já ajeitei ele... Pra ele não ficar dobrando, né? E mal distribuído. E vou passar duas costuras. Uma nessa... Mais ou menos aqui. Um centímetro da beirada pra cá. E aqui, um centímetro... Da costura pra dentro também. Pra deixar um caminho onde a gente vai passar o cordão. Né? Pra gente poder tá amarrando. Aí, é só esticar o elástico, né? Vim ajeitando. E... Rebater. Também muito... Simples de fazer. Eu cortei uma... Uma tirinha aqui. Pra mim fazer o cordão, né? O cadarço. Pra passar na cintura da calça. Eu já rebati também. Mostrar pra vocês. Eu rebati o elástico todo. E fiz... Duas casinhas à mão. Aqui na frente, né? Pra gente poder tá passando. Opa! Pra gente poder tá passando a... A cordinha, né? Por dentro. Aqui, é simples. Só dobrei uma beiradinha pra dentro. Uma de cima pra baixo. Outra de baixo pra cima. E dobrei de novo. E vou... Rebater. É a largura toda do tecido, tá? O tecido tem 1,40 de largura. E eu cortei ela com 3,5 cm. Já fiz toda a costura, né? Rebati. Agora, eu vou colocar essas ponteirinhas de plástico aqui pra dar um acabamento, né? Eu vou colocar de um lado. E... Pra mim poder tá passando, né? Aí, eu passei ela. E a gente só dá um nó. Aqui. Puxa bem. Aí, eu corto esse excessinho aqui. E puxo ela pra dentro do nó. Ainda ficou aparecendo um pouquinho de corta, eu vou... E a ponteirinha. Com essa pecinha aqui a gente trava, eu vou passar por dentro do elástico. E eu já adiantei também e fiz a bainha, né? Eu passei o overlock aqui na beirada e dobrei pra dentro e passei a bainha. Só isso. Nossa calça pantacur está pronta. Só vou mesmo passar o cordão. Aí, daqui a pouquinho, eu vou lá abrir as costuras, passar. E tá finalizada a nossa calça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que eu tenha conseguido explicar bem pra vocês entenderem. E não esqueçam de se inscrever embaixo aqui no vídeo, né? É só clicar em inscrever-se e ativar o sininho pra serem notificados nos próximos vídeos. Tem coisa bonita vindo por aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. Aí, é só não esquecer disso aí. Pra serem notificados, tá bom? Deixa um joinha também, né? Que o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo. Aqui, a gente agora vai ajeitando. Ah, e uma coisa também. Deixa nos comentários embaixo aí, de onde vocês são. Pra mim, saber até onde o meu vídeo tá chegando, né? E também, sugestões pros próximos vídeos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz daquele lado. Coloquei a pompeirinha. Dei um nózinho. A gente puxa ele bem. Fazer um pouquinho de força pra ele ficar bem pra dentro. E... Não aparecer. Corta o vídeo. Pronto. Prontinha a nossa planta cor.